E aí, galerinha! Que foda que eu, Kotoro, e eu queria fazer um vídeo pra vocês! Isso me traz desse meu tempo em Portia! É um jogo para todas as idades aí. Temos áudio em chinês, eu vou deixar em inglês mesmo, idioma em português, legendas, né? Tá, vou estar em Full HD. Temos gráficos finalizados aqui, resolução média... Dá para melhorar esse aqui? Ok, grama! Tá bonito! Tá ótimo! Já tá, né? Som... Entralha... Beleza! Ah... Tá, esse jogo... Ele é a versão completa, tá, galerinha? Então... Vai ter... Todos os DLCs aqui... Tá... É... Então... Vamos lá! Vamos conhecer esse jogo! Ok, vamos... Na... Personalização... Nós temos... Nós temos ginos... Masculine... E feminino... Né? Tá... O que mais que a gente tem aqui? Interessante... É... A gente pode jogar tanto no teclado... Ou... Na manete... Tá... Eu vou escolher... Hum... Hum... Sei lá... Beleza... Hum... Que cabelo... Hum... Hum... Espera aí... Eu gostaria desse estilo aqui, temos comprimento... Do cabelo... Tá, vamos... Tem comprimento da frente... E de trás, né? Hum... Tá, vou deixar esse mesmo... Tá, a gente tem... As cores aqui, mas a gente pode alternar... Tá, tipo de rosto... Tá, vou deixar esse mesmo... É... Côr de pele... Hum... Tá, vou deixar esse mesmo... Faça superior... A gente pode mudar... A altura da sobrancelha... Pode deixar mais lá em cima... Mais lá embaixo... Vou deixar mais aqui assim... Hum... Tipo de olho... Hum... Vamos ver esse aqui... Hum... 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 Fica bem claro, né? Hum... 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 Esse jogo galerinha... É... Não vão jogar... Não julguem ele... Pela aparência... Porque é um jogo... de um mundo aberto, tá? Então vai ter muita coisa nele. Temos aqui posição de nariz, tamanho, tamanho de boca, altura da boca, forma, tamanho de queixo, largura, comprimento de queixo. Pode deixar mais arredondado, mais retinho. Decorações... Tatu, né? Vou deixar sem umas sardozinhas para ficar diferente. E que mais? A gente tem um nome que... Ah, aqui era para resetar tudo, né? Tá, vamos... Remexir aqui de novo. Faz parte. Hum... Cadê a sardazinha? Isso. Vamos mexer aqui rapidinho. Pode ser um... Pode ser preto, não tem problema não. Tá ótimo. Tudo aqui, nesse... Ah, aqui não muda muito. Vamos lá. Tá ótimo, tipo de rosto, pode achar que ele é na mesma que estava, beleza, cor de pele, deixar esse mesmo, que é velho, estava nesse, né? Ótimo, ótimo, o que mais? Deixa só, né? Ótimo. O nome que a gente pode colocar, qualquer um, vou deixar esse mesmo, tá ótimo. A gente tem escolha de aniversário aqui, é, cada dado de aniversário a gente ganha uma bonificação, tá? Ou é de algum evento, alguma coisa assim. Pode ser qualquer um. Ótimo. 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 Amém. O que está indo? Estamos chegando, Portia. Oh, isso parece tão lindo! O que você vai fazer? Ruin diving? Isto mesmo. Vamos encontrar uma coisa como você, uma vez em um tempo ao longo, sempre buscando essa aventura. Para mais um dia. Bem, boa sorte, Tim. Obrigado. Oi. Prisley, como você está? Ah, bom ver você novamente. Espero que você tenha um bom jornada de Bonarac, certo? Sim. Bem, eu estou aqui para mostrar você para sua workshop, então se você puder me seguir, é muito perto. Eu não sei o que é assim, eu não conheço meu pai muito bem. Não ninguém trabalha lá desde que seu pai deixou Portia so many anos atrás. Então, ele era um bom amigo. Sim... E aqui estamos, seu workshop. Este lugar certamente tem visto algum lugar em... O que você acha? Parece agradável. Agora então, aqui está uma letra do seu pai. Ele me pediu para apresentar ela para você quando você viu esta casa. Ok. Aqui está o livro do seu pai. Precisa o seu tempo. Venha para a Portia Commerce Guild amanhã. É localizado em Pitch Plaza. Não pode perder. Como eu gostaria de dar uma licença de construção de novo, você precisa de provar sua worth através de um par de testes. Falei, amanhã. De qualquer forma, eu deixo você. Falei um descanso. Tchau, Presley. Obrigado pela sua ajuda. Esta casa está tão feita. Eu preciso fixá-la ou eu não estaria tendo uma boa noite de dormir. Ok. Este jogo, galerinha. Ok. Três madeiras. A Lacona. É um jogo de mundo aberto. Tá. É. Então, tipo, vai ter... Beleza. Oficina. Mesia de trabalho. A gente vai ter combates, a gente vai ter montarias, tá? É. Existem chefes nos cenários. É. O jogo é bem da hora, tá? Pelo que eu vi, a gente vai ter até... Forma de voar também. Ele, tipo, é uma mistura de mundo pós-apocalíptico. Mas, assim, tem tecnologias. Vai ter alguns monstros. Vai ter robôs. Então, não julgue o jogo só pela simplicidade dele, não, tá? Ele vai ter bastante coisa. A gente tem ali. O nível, tem a barrinha de HP, tem o SP, que é o Vigor, né? Teria o nosso Vigor. Essa barrinha aqui, ó. Círculozinho, a nossa Vigorzinho. A gente tem auto-corrida. A gente vai poder craftar. A gente vai poder construir. A gente vai poder... Ter armas. Combates. A gente tem ali... A gente vai poder coletar recursos também. Beleza. Tá, a gente tem que ir... Pra onde tá mostrando ali no mapa. Peraí. Beleza, temos o mapa inicial aqui. Tá, a gente não vai ficar só nesse local. A gente vai pra outros locais também, pelo que eu vi em alguns trailers. O que a gente tem aqui? A gente vai ter relações com os personagens. Tanto amorosos e tanto relações de cumplicidade. Tornar as pessoas mais amigáveis, né? O que a gente tem aqui? A gente tem experiência, temos saúde, energia, resistência, ataque, defesa. Chance de crítico, dano crítico, corpo a corpo e dano crítico à distância. A gente vai poder personalizar nosso personagem também. Com roupas. Temos acessórios aqui. Tá, cada alimento vai ter uma bonificação, tá galerinha? Então... Essa parte de maçã sica, ela restaura 10% de energia máxima. Tá, de ruína e perigosa, cavalete de secagem. Tá, a gente tem 100 moedas ali, né? Deve ser a moeda do jogo. A gente também vai poder cozinhar, fazer outros tipos de refeições também. Tá. Árvore de habilidade. Árvore de habilidade. Tá, nós temos a radiculidade. Temos lutas, reunir. Enquanto a gente não tem nada, né? A gente começou agora. Temos o social, né? Que é aquilo que eu tinha falado pra vocês. A gente vai poder se comunicar com os NPCs, fazer amizade. Deixar eles com bom humor. A gente também vai poder presentear esses NPCs, tá? Eu vi também que a gente vai domesticar animais também. Alguns pets, né? A gente tem ali, a seleção aqui pra ficar mais fácil, né? As armas, recursos, itens. Tá. Então, o nosso objetivo é aqui, hein? O nosso objetivo é aqui. A gente vai trazer os pete e trazer para mim. Você precisa ter de ar e pedaços para fazerem esses. Você pode cumprir eles de fazerem com seu próprio, ou comprar eles de Totals, em central. Depois de você ter os materiais ricos, você precisa criar os itens na mesa de trabalho. Eu vi um piso em seu da na sua casa, então veja se isso ainda não funciona. Ok, a gente já tem que ter recursos né, tá eu tenho uma lojinha para poder comprar as coisas mas eu não vou comprar nada, até porque nós não temos nada, é quem é tu? Tá, a gente pode conversar, a gente pode presentear, né, a gente pode duelar também, que seriam os combates né, tá, isso seria o jogo da velha né, hum, tá certo, Face bat, hein? Hummm Ok As relações que a gente tinha falado ali Ele já ganhou um carinho Vou mostrar pra vocês o social ali Aqui, o social A gente ganha algumas informações Dos NPCs Isso também vai facilitar Pra gente ter missões secundárias Tá Então Aqui, ó Cada um ganha alguma coisa Alguma bonificação Enquanto ele é estranho Tem preferências aqui Amar, não gostar, odiar também Então Cada NPC, galerinha Vai ter algo Acrescentar a gente Então, missão de comércio São as missões que a gente vai ter Secundárias, mas tem que ter Aí, ó Papertário registrado Na oficina Seria basicamente uma guilda, né? Tá, vamos Beleza Então, o que que é interessante aqui, galera? É a gente sempre interagir Quem é que é isso? Quem é que é isso? Só interagir De início Só poder Conhecer E isso também Ganha experiência, tá? Como é? Não, acho que você vai ver O que é o senhor O senhor D micro De novo Eu sou o ministério Lhe Da igreja Da igreja Beleza, vamo lá. Beleza, isso aí é o recado dos desenvolvedores. Beleza, já deram a gente uma dica de missão. Tá, vamos aqui no mapa. Onde é que temos aí? Tem esse ponto amarelinho aqui, galerinha, sempre quando a missão for adicionada, tá? Aí a gente já tem ali para poder facilitar a nossa jornada. Tá, temos em processo aqui a missão. Aí a gente vai ganhar recompensas, tá? Aí ó, a gente ganha licença de construtor, relação mais 10 e experiência 150. Tá, temos terminado comissão de comércio, né? Que é aquela lá que a gente viu. Então... Então... Ah, quem é tu? Você deve ser a pessoa que o homem estava falando. Não. Você está aqui? Eu sou Russo. Ei! Bom dia! Bom dia! Tchau! 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 á muita coisa deals aí pra lá! Alguns locais dá pra gente... Eu acho que a gente é um adolescente né, pelo que parece, mas dá para interagir aqui? É, com os pets também que a gente vai ter nesse jogo, a gente vai poder também conversar com eles, vai poder presentear eles também, a gente também vai poder colocar ele na casa da gente né, então vai ter isso também. O jogo realmente só tem cara de simples tá, Garany? Mas... E aí, primeira vez em ruínio, Davin? Sim. Pronto? Deixe-me explicar então. Todos os ruínios da aliança de cidades livres são regulados pelo corpo civil. Para entrar os ruínios, você vai precisar de pagar uma mensagem gratuita, mas vamos te dar um 60% de desconto a primeira vez. Quando você entrar, eu vou te dar o jetpack e scanner. Muito bem-vindo de um relique. Mining for resources é muito fácil quando você tem os equipos. Quando você sair, você vai precisar de eles, porque eles são muito raras. Esse lugar beside me é um abandono. Não monstas ou robots em lá, só recursos e reliques como Power Stones. Qualquer coisa que você encontre nas ruínios é o seu para manter. Se não fossem armas antiguas. Então, nós devemos enviá-las para a igreja para destruição. Ok, estou terminado. Tenha divertido e fique seguro nisso. Ok. Tá, mas antes vamos... ... fazer a nossa missãozinha, olha... Né? Vamos ver o recurso. Recurso. O recurso... O recurso... Cada recurso que a gente pega também no mapa, a gente... Também ganha experiência, tá galerinha? Então... Então... ... 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 tem um soco ali, não ia ser legal não esse deve ser pra ter, quando tiver fruta né, alguma coisa tá, vamos primeiro, bom galerinha, eu dei uma melhoradinha um pouco no gráfico tá um pouco melhor, tá um pouco mais fluido Opa, quem é tu? A gente pode conversar do é lá, isso aí, tá ficando de noite, vamos construir aqui, temos armas, tem espada de treino, temos machado, precisão de madeira ainda e pedra tá, cestas, comidas, móveis pra nossa casa né hum, perdiz miril, caixa de armadilha hum, isso aqui da nossa missão pra fazer, precisamos então de mais três de madeira e mais, peraí, mais oito? aí tem que ser oito de pedra né, oito de pedra e cinco de madeira, o outro ali é oito e mais cinco é, então vai ter que dar uma dadinha a gente pode vender a casa nossa aqui ou comprar também tá, não sei o que esse atualmente é indisponível aí olha, o jogo galerinha, ele tem rebanho ah, a gente pode comprar também hum, eu não quero com a planilha né, meu amigo não, eu não quero com a planilha né, meu amigo opa tá, esse aqui não são os X hum, opa por aqui hum vamos, será que nada? não é comi o paininha né não poder nadar hum 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 coelho da ilusão é 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 hum é é hum 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 Tá. Madeira, beleza, mais pedra, e vai só ganhando mais experiência, isso ai vai ganhar experiência Beleza, volume de nível Temos cogumelos, a gente pode mover Uau, minha cabeça sobe, eu não dormi bem de tudo, de todo o vento que veio através das caixas da noite Estação de montagem, vamos construir Beleza, vamos fazer Primeiro teste construtor Você tem que ser a competição A competição Até a loja Ah, excelente qualidade, legalmente feito, você pode guardá-las, eu só queria ver o que você pode fazer Agora, para o segundo teste, você tem que construir uma caixa de pedaço, esse é um pouco mais difícil Você tem que usar a estação de assembleia na sua casa para completar essa tarefa Hum, se eu me lembro de certo, seu pai mantém uma conta muito detalhada das coisas que ele fez Você pode querer voltar ao seu handbook de workshop e ver se você pode encontrar um diagrama para a caixa de pedaço Uma vez que você tenha um diagrama, use-lo na estação de assembleia na sua casa para começar a construção Ok Teste de construtor 2º teste Passar uma fornalha de pedra Agulha para riqueza E aí 2º teste de construtor 2º teste de construtor Ok. Catálogo de item. A gente vai ter a arma também. O que mais? Checar. Hum. A gente tem que mover a setinha. Para poder. Ver algumas coisas aqui. Tá. Constrói aqui. Não. Constrói aqui mesmo. Não é? Tá. O que mais você está querendo? Tá. Posição de 17. Precisamos de. Tamburete de pedra. Tá. Pedra de esmeril. Precisamos de 2. Precisamos de 10 pedras. Minério. Cobre. Hum. Tá. Então a gente vai ter que ir lá nas ruínas. Né? Deixa eu só construir esse aqui de uma vez. Pedra de esmeril. A madeira da lei. Aqui. É. Nós não temos. Nesse Renato. Ali. Nós não temos. Tá. Deixa eu. Vamos aqui no inventário. Ah. Temos um ponto de habilidade aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Adicionar 5 pontos de perícia a cada nível. Hum. Então. Isso aqui é pra luta né? Reunir. Hum. Hum. Sorte 1. Isso é interessante. Hum. Custo de energia. Hum. 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 O que mais que tem aqui? Hum. O que que a gente recolheu aqui? Tá. Hum. Eu vou mover esse item. Beleza. Esses itens aqui. Tá. Esse aqui. Vou deixar aqui né? Que a gente não vai estar utilizando. Não agora. É. Hum. Hum. Esse aqui também. Não. Beleza. A gente tem a nossa mochila aqui né? Depois a gente vai ter que liberar mais espaço. A gente não tem nada. Tá. Agora vamos ter que buscar recurso né? Opa. Tem coisa escondida. Hum. 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 sem moedas, bacana sem moedas, não é pera para cá, nem, a gente deve ter locais que a gente pode comprar esses recursos também. Quebra isso aqui? Vazia... Vazia... Não, não gastei nada, vou mandar aqui ver se tem alguma coisa... Nada, nada... Vá para pegar? Não... Opa, um bracelete... Vamos aqui... Na mochila... Vamos ver esse item... Para cá... Tá, vamos usar... Hum... Tá, defesa mais 6... Beleza... Como todo jogo de... Opa! Tem um cavalito ali... Vem cá cavalito! Tchau, não, eu quero cavalito! Vem cá cavalito! Vamos fazer, pra montar você? Não, você já tem dono, né? Ah... Você já tem dono! Tem uma coisa aqui... Esse jogo ele tem mudança de tempo né, fica dia, fica noite, fica tarde... Ok, o gale para explorar está fechado... Tá, com certeza deve ser para alguma missão... É, esse jogo tem uns loads um pouco demorados, tá galerinha, então... Tem um pouquinho de paciência... Ah, se tem barbearia a gente provavelmente deve mudar... Rosto, cabelo... Ah, quero ver se tem alguma coisa aqui... Hum... Aqui o recado dos desenvolvedores... Opa, tem que interagir com você... Oi, você é provavelmente o novo construidor que todos estão falando... Eu sou a Martha... Não... Não... Aqui... Oi, eu não te vejo aqui... Você é? Mesa redonda. Está ficando do lugar fechado. Acho que eu rede de tudo aqui... Eeeeh, peraí Ok. Tutorial. Aqui temos um óculos, um mochilhinha. É bem escurinho. Bem escurinho mesmo. Só dá para ver ali. Vamos seguir na parede que é mais fácil. Essa linha está meio vazia, né? É, pelo menos que não tem nada. Se tem alguma coisa aqui, está muito bem escondida. Muito bem escondida. Muito bem escondida. Vamos lá. 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 Eu queria ser mais claro nisso aqui, né? É... não parece que tem nada... enfim, vamo embora. Cadê o caminho? Pra cá, né? Vamos embora. Como todo jogo de RPG, galera, e de mundo aberto, nada vai ser fácil de início, né? A gente vai ter que dar uma explorada bastante, vai ter que rodar o mapa, procurar bastante recurso, né? Pra gente poder tá melhorando até nós mesmos. Então, é um jogo que exige tempo, tá? Com certeza, quando a medida que a gente for andar mais pra frente, a gente vai ter bem mais coisas. Ah, tem outra ruína aqui! O que mais que tem aqui? Tem outra coisa aqui? Hum... Hum... Tá, não podemos ir aqui ainda. Eu quero recurso, preciso de recurso. Hum... Enfim, galera, acho que é isso aí, acho que deu pra gente fragar o jogo. Então, o jogo aqui vai demorar um pouco, né? Pra gente poder obter todos os recursos que a gente precisa. Vamo ter que rodar bastante aqui, tá vendo? Mas, à medida que a gente vai obtendo mais recursos, a gente vai poder fazer mais coisas, né? Principalmente armas, né? É uma coisa que a gente vai precisar. Ó, quem que é doidão ali? Hum... Hum... Mas vai ficar bem mais fácil quando a gente tiver montaria. Então, qual que é o nível seus? Nível 9, né? Não dá pra encarar, não. Polícia do mar... Noo... Polícia do mar... 7... Isso... Parece um pão de ônibus lá. Toma. 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 Acabou o Vigô. Toma. 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 Ela parou de bater, não sei porquê. Ah, agora sim. Toma. Enfim galera, acho que é isso aí. Acho que depois a gente vê a pegada do jogo. Bem da hora. Melhor mesmo. Mas. Falta que eu não achei nem um petzinho antes. Eu queria mostrar pra vocês o mesmo petzinho. Mas. Você é o novo construidor. Eu sou o Gusto. Eu adoraria... Mas. Enfim. Não há recursos. Tá. Esse aqui é DLC. em... Hmm. Um... Hum. 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 traje deixa eu ver esses trajes aqui exige nível 12 nível 12 podemos usar opa um petzinho interagir e aí e aí e aí e aí e aí Ok, ah, o petzinho agora já está aqui, nesse quesite, o que que dá para dar a ele, enfim, beleza, interagir mais um pouquinho com você, beleza, 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 nossa, preciso de 20 de madeira, ser forte, mudar a posição de cama, beleza, tá chevendo, bom, enfim, galera, eu acho que é isso aí, acho que deu para gente pragar o jogo, realmente vai exigir bastante tempo, é, os recursos eles ressurgem, tá, eles dá respawn, então é só a gente dormir e os recursos voltam, mas o que é como eu disse para vocês, é um jogo de mundo aberto, então a gente vai ter que explorar bastante, depois, mais para frente a gente vai ter montarias, e eu acredito que a gente deve ter até veículos também, é, então... Ah... 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 então... a gente vai ter ter... paciência... enfim... é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado... eu não, não deixe de comentar o vídeo aí, principalmente dê um tap no LIKE... para ajudar o canal, não custa nada, é grátis, governo e só... Fortalece a gente E faz a gente Querer Fazer mais conteúdo pra vocês Então é isso aí galerinha KotorohitoKiri se despedindo De vocês, até o próximo vídeo E falou Até mais E sayonara Tchau 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 Tchau